Tô tentando pra esse Jota Maestro tá aqui já Ué? Ele é Stomper e Neo Ah ele é Neo né, não consigo fisgar ele tem isso Esse cara podia morrer, pode explodir tudo Que que é isso na bunda dele, velho? E aí Ah, morreu? Mato eu dois Não dropou nada cara Porra, calma aí Só acaba 11 e 16 da noite Tô tentando a sorte aqui, mano Tô tentando a sorte aqui, mano Tô tentando o soco Não vai rolar não, hein É! Ah não Tem uma Strap de Demomake que eu posso usar, mano Não O cara não pisa, irmão Eu não tô ativando a Tramp! Ah! É isso É isso Nossa, mas de lixo Meu Deus do céu, o que que é isso aqui, Jesus? Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu, cara Que cara é isso? Capsi 12 Que pô é essa, cara? É cada uma, mano O cara é o rei do tanque ainda, mano Olha aqui Olha aqui, eu vou te vingar agora, mano Sou você mesmo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Esse cara aqui vai morrer...Vai explodir Vai matar o outro, ó. Nossa, tem um Full Iron, vel? Arta daqui ta uma zona, cara. Muita gente viva. Vou tentar pegar um baú bom aqui, mano, Promo de Deus Tá ótimo, tá ótimo Cara, não é possível É que eu só jogo solo, né, cara Se você me ver jogando de time, filho Você pode tirar a print, que é raridade, mano Ela tá lá embaixo, mano Igual maluco Não, pra mim é normal, velho Não acho ruim, não Não, ponto 8 é mais rápido, tá ligado Mas no ponto 7 dá pra usar também, não é tão péssimo, não Matei aqui o maluco O que esse cara tava fazendo aqui embaixo, né, velho Já vem você Logo um ninja, né, cara Ninja Cannibal Agora aqui tem bastante recraft, cara Eu tô malo de recraft pra caramba Peguei um pack de vermelho Marro tá aqui Uns cara de turra aqui em cima, velho Deixa eu sair daqui logo Deixa eu chocar a gente totalmente Acho que o cara esqueceu que ele é ninja, né, velho Tá nem usando kit Agora ele usou Essa charpzinha aqui tá um assalto, hein, velho Meu Deus do céu Usando um banho de graça Vou bater aqui Peguei um ninja craft Esse cara tá onde? Lá em cima? Nossa, tem o maluco lá no alto, velho Piroquinha da cabeça Porra, meu p*** Parece que eu fui de rolê Ué? O que que houve? Tem qualquer um aqui, mano Mas meio que platform Que houve? Enfim E locomover ... 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 E aí boa e só tem nós e mais um também tentar matar logo outro para evitar que eles façam um time o cláudio e espera que não esteja fora a torre puta merda tá fazendo a certeza que vem será que tá bom e e e e o acertei quarenta segundos normale para o fichar, tudo bem agora sou vici, até aí nossa vai farmá-lo Peguei só um Fulgima É uma bugada aqui no meu cérebro Fulgima em um baú, só com o rag mesmo É bolo Fulgima em um baú, só com o rag mesmo